Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o dia, não importa a hora, estamos aqui juntos 30 minutos com você, para falar de uma coisa que hoje eu vou fazer a pergunta para a Karina, porque eu não sei a resposta e ela vai responder. Karina, por que as nossas articulações estalam? Olha, eu nunca, nunca na vida conseguia instalar nada, não instalava, nem tentava, nunca instalou, nem que eu tentasse, instalava. Agora, atualmente, eu sempre, né, faço um alongamento na hora que estou acordando, mexo um pouco, só de fazer aquela movimentação de rotação dos tornozelos. Olha, parece que é muito interessante, muito interessante, eu fiquei assim, ah, o que que é isso? Estala tudo, coisas que eu jamais imaginei que isso estalasse, né, é uma articulação muito grande, são vários, muitos ossos ali, né, então, essa é para a doutora Karina vamos explicar. Olha, eu, eu acabei de fazer uma rotação aqui e a minha lombar estalou, né, então, a gente tem que começar assim, o que que é uma articulação, né, é uma junção entre ossos, né, então, assim, um osso com osso forma uma articulação. E para essa articulação se mexer e ela ter ali a integridade dela, ela tem um líquido que está dentro dessa articulação, né, então, lubrificante, esse líquido se chama líquido sinovial, e esse líquido ele é composto, ele é composto por gases, né, é oxigênio, nitrogênio e dióxido, então, assim, à medida que você movimenta essa articulação, esses gases, esse líquido, ele se movimenta e ali forma uma bolinha, e ela estoura, então, dá o, a gente escuta o estalado, né, então, nada é que uma bolinha, né, de gás dentro, compondo, na verdade, esse líquido sinovial, que a partir do momento que o tendão e o ligamento, né, porque eles fazem composição dessa articulação, né, porque para a articulação existir, ela se movimentar, ela tem que ter um tendão e um músculo, o músculo e o ligamento, então, a hora que ela mexe, estoura, estoura, e é o estalo, né, agora, existem várias coisas que podem estar por trás disso, como você falou, que você nunca tinha essa mobilização articular e instalava, então, agora ela está instalando, né, então, por que começou a instalar? Aí, pode ser uma série de coisas, e uma delas também está relacionada ao nosso próprio processo de envelhecimento, né, porque aqui nós estamos todo novinha, né, tá tudo, tudo certinho, então, assim, a gente vai envelhecendo e a articulação, ela também, todo o corpo vai passando por esse processo, né, e ali começa também ter alguns desgastes, né, desses, desses ossos, né, quantos anos você fica em pé e caminha? Você falou do seu tornozelo, então, aquela articulação, ela também vai se desgastando, né, e esses barulhos podem começar a ficar mais frequente, né, mas não tem, aí a pergunta é prejudicial, está lá, se é dessa forma espontânea, sem dor, sem nenhum prejuízo, não é nada prejudicial, nada, zero, se torna até uma coisa que faz parte, né, é como se precisasse ter uma liberação, liberação, é uma liberação, porque eu tenho, porque aí a gente vai, aí a gente faz o movimento contrário de pensar, né, se você mobilizou e instalou, então é como se o tendão e o ligamento que compõe aquela musculatura precisasse voltar no seu lugar, né, é como se ele precisasse se reorganizar ali, como se ele acontece fora do eixo. Então, aí, essa articulação vai produzir o som, porque vai estalar, né, agora... Nossa, eu não faço isso não, os meus dedinhos não fazem isso não, tem até medo, os dedos não. Então, aí é que tá, uma vez, uma vez, uma vez que você começa a desenvolver isso, começa a lacrar. Isso se torna prejudicial, porque a articulação tá ali totalmente na dela, né, na posição natural dela. Por que que você vai lá ficar apertando? A troco do quê? O que é que tá por trás de algo teu, alguma coisa emocional, alguma tensão, que aí você precisa descarregar. Aí você vai lá e começa a estalar. Uma articulação que tá bonitinha, paradinha, em repouso, você começa a dar estímulo. Isso pode ser prejudicial, né, porque pra que que você tá fazendo? Tá todo mundo bonitinho lá, pra que que você vai dar um estímulo? Porque aí sim é agressivo, eu estou dando pressão, estou dando pressão. Diferente de você que vai lá, mexe seus pés e sente os tornozenos fazerem o estalo, né? E as articulações não é só o estalo que ela produz, é que o estalo, ele traz um alívio conforme o que tá acontecendo. Porque aí é isso, o tendão e o ligamento, ele volta pra posição dele, porque às vezes o nosso corpo tá em movimento o tempo inteiro, né? Não é uma coisa estática, é dinâmico, tudo tá o tempo inteiro se movendo, né? É. E um dos outros barulhos que também produz a articulação é o rangido, né? Sabe os joelhos? E aí, menina, esse rola muito hoje. E ó, foi uma coisa muito engraçada que uma vez, lá na casa da minha mãe, um silêncio, assim, tipo, muito cedinho, todo mundo dormindo, silêncio. Eu fui descer a escada, eu ouvia. Eu ouvia o meu joelho. Eu falava, eu falei pro ortopedista uma vez que eu vi que eu tinha um joelho crocante. Eu tenho um joelho crocante. Isso é outra coisa. Não acho nem um pouco fofo. É. A coisa do, é que é um desgaste, a gente sabe. A coisa do estalar... É, de uns anos, assim, já tem mais tempo, eu estalar, eu, às vezes, nem sempre, quando eu mexo aqui, assim, a gente mexe, trabalhava muito com as mãos, né? Manipulação, aquela coisa toda, mexia muito, então, eu, era como, a sensação que eu tenho, aí só estalava isso, realmente, eu nunca estalei dedo, nada, zero, zero, nunca estalou nada. A sensação que eu tenho é que o corpo pede. Sabe, sabe como aquela corda que você vai rolando, roscando, e roscando, e roscando, e roscando, e roscando, ela vai ficando apertada, depois você tem que soltar? Então, a sensação que eu tenho é isso, quando você estala, você mexe, faz um movimento de... O corpo tá pedindo pra você mexer, aí você mexe, estala, é como se você soltasse essa corda. Isso. Exatamente. E é a articulação que vai produzir o som, porque o lubrificante, o líquido sinovial, tá dentro dele, mas é essa grande engrenagem que tá junto, que é o tendão e o ligamento junto. Então, a resposta final é através da articulação, mas o que está desencadeando tudo isso antes, também está relacionado ao ligamento e o tendão, e o músculo, né? Tanto é que dentro da habilidade da fisioterapia, existem profissionais que são os maiores instaladores, né? Os quiropráxicos, eles só, não só, né? Mas eles exclusivamente trabalham com isso, né? Você vai lá, eles te estalam, né? E te dão, assim, claro, tem que ser um grande profissional, né? Tem que ser um grande profissional. Não, um grande profissional. Tem que ser, porque a gente tá falando... É diferente eu pegar meu dedo aqui e instalar. Agora, imagina eu falar de um segmento total, de uma coluna que vem da cervical até o sacral, né? E você vai lá... Todo aquele quadril, aquela... É muita coisa, né? É muita coisa. Eu já tive experiência de precisar, precisar mesmo, porque eu tinha, travava cervical e precisava de alguém que fosse se mobilizar, porque realmente eu ficava, realmente parecia uma peça desencaixada, travada lá no lugar. E aí, hoje, eu conheço uma pessoa no Rio de Janeiro que eu entrego o meu pescoço. Isso. Mas ela tá lá no Rio de Janeiro, eu tô aqui. Né? Tipo, nessa, ao longo dessa vida, eu acho que foram três pessoas que eu confiei pra fazer isso, porque é um negócio muito sério, né? É. Muito sério. E esse profissional, ele vai fazer isso. É através das técnicas e habilidade desse profissional, ele justamente vai provocar isso, né? Isso. Essa mobilização daquela articulação que tá gerando esse travamento, que no teu caso era a tua cervical. E aí, ele vai lá e faz manobras e automaticamente... Solta. É mesmo. É impressionante. Solta. E você fica... Solta. Parece que você cresce, sai de lá, assim, parece que sai maior, né? E cresce. E cresce. E cresce. Porque você imagina, né? A gente... Se a gente for pensar num músculo, né? Então, um feixe de músculo, como se fosse... Eu sempre gosto de pensar. O feixe de músculo, parecido... Sabe com aquele filézinho, filé mignon, que ele faz, assim, que ele tem uma pontinha, pontinha, pontinha. É, mas assim, é. É um músculo. Então, ele faz aquele... Ele tem... Ele sai fininho, aí ele abaula e fica fininho. Então, esse músculo, ele tem que estar ligado às pontas dele, às articulações. Para que ele faça o movimento, né? De contrair e relaxar. E aí, aquela ação daquele músculo vai fazer determinado movimento. Ou é dobrar o cotovelo, esticar a perna, seja lá o que for. Então, ao longo de, inclusive, posturas inadequadas que a gente tem no dia a dia, de não se policiar. Ou também de uma noite mal dormida, que a gente roda e não percebe. Aí, você acorda, né? Você acorda com aquilo esquisito, né? Aquela coisa, você sente que tem algo que não tá no seu eixo, não está alinhado. Aí, você vai lá e faz os movimentos, faz um alongamento e outro. O que acontece? Solta. Dá o estalo e solta. Então, eu, nos meus atendimentos, eu tenho uma paciente querida que ela fala assim. Eu preciso estar lá hoje, porque eu sinto que o meu músculo está completamente contraído. Então, através de vários alongamentos, a gente não proporciona, não é o... Esse é o objetivo de escutar o estalo. Porque, senão, a gente só entende, a nossa mente só entende que aquilo foi resolvido, se escutou o barulho. Se não escutou o barulho, então eu não soltei o músculo que tá com contratura. Não, uma coisa que tem nada a ver com a outra. Porque, senão, a gente começa a pôr caixas. Não, porque o meu músculo só tá relaxado se eu escutar o barulho do estalo. Não, não é isso. Então, eu até falo pra ela assim, olha, nós vamos alongar. Se vai estalar ou não, é uma outra história. Se a sua bolinha vai estourar ou não, é uma outra história. Mas o objetivo é a gente soltar aquela musculatura. Então, a gente não pode pensar, eu só vou ter alívio se eu escutar o barulho do estalo. Eu, todos os dias... Eu sempre sou um modelo atípico, né? Eu sou uma fisioterapeuta, mas eu tenho um modelo atípico porque o meu corpo, ele precisa estalar. Então, eu me estalo várias vezes ao dia. Várias e várias e várias e várias. Porque eu tenho... Por eu ser baixinha, então eu já tenho uma musculatura mais compactada. Então, eu sinto cada vez mais que eu tô encolhida. E aí, a hora que eu estalo, realmente, na verdade, não estalou. O músculo que alongou. Então, eu sinto esse alívio, né? E na minha lombar, a minha lombar eu tenho que estalar. Porque eu tenho uma... Uma formação de uma pequena hérnia de disco na minha lombar. Então, ali tem uma pequena lesão. E quando eu consigo alongar e estala, aí tudo volta. Então, aquela dor que fica localizada, ela se libera. Mas isso a gente não pode criar como um hábito. O meu já é um vício. E que não é bom. Não é bom. Não é bom eu ficar fazendo essas manobras. Então, o que é o correto? Fortalecer. Então, é um trabalho de fortalecimento. Fortalecer o abdome. E aí, lá atrás, vai proteger a lombar. Então, é o que eu tenho feito com bastante frequência. Trabalhar esse fortalecimento para tentar diminuir o hábito desse vício de estalar. E aí, Sam, a gente fazendo um paralelo que é bem importante. Que foi a minha fala inicial. Que a gente não crie o hábito desses estalos para liberar tensões. Porque, de uma certa forma, é aliviante. E a estrutura que mais próximo está da gente são as mãos. São as mãos. Porque eu já... Principalmente quando eu estava no Brasil, eu observava, um pouco mais de frequência, as crianças estalando. Começando a estalar. Criançada. E um dia eu vi a Nina fazendo isso. E aí, eu falei assim, Felipe, por que você está estalando os dedos? Porque não tinha, né? Assim, começou lá. Por que você está estalando os dedos? Porque é gostoso. Gostoso? Não. Você está dando uma pressão, um estímulo para uma articulação que está totalmente ali bonitinha, no seu estado de repouso. Então, a gente tem que tentar só ver se isso não está sendo criado um hábito por uma questão de um estresse, de uma emoção, que ali você vai, como se você depositasse ali como uma válvula de escape. Né? Desde a gente começar a fazer isso. E, ah, pronto. Estou aliviada, né? Então, você aliviou o seu mental sob uma articulação. E aí, você está trazendo uma possibilidade de um dano futuro, de ficar estalando algo que não tem necessidade nenhuma e nem está pedindo para passar por esse estresse. Porque é um estresse você fazer algo que está em repouso, né? É. Desnecessário. Então, isso é muito importante. É interessante. Eu acho engraçado, porque eu conheci especialmente uma pessoa que era... Eu ficava com o pescoço assim, uma hora, aí virava a cabeça assim, fazia... Aí dava... Ele mesmo fazia assim... Se estalava... Eu achava aquilo muito estranho, porque era uma coisa que eu precisava fazer, uma necessidade que eu tinha de vez em quando de fazer, mas eu tinha total pânico até de tentar, né? Porque era uma coisa... É tudo muito tenso, dolorido, não ia ficar lá tentando. Primeiro que eu nunca, realmente, nunca consegui instalar absolutamente nada. Só realmente essa articulação aqui que é muito, muito... Era também muito solicitada, sempre foi, né? Quando eu... Todo o meu trabalho, enfim... mas o resto nunca estalou nada, mesmo quando eu fazia muita atividade física e gostava de fazer alongamento, fazia bastante alongamento também, depois nunca estalei absolutamente nada, nem dedinho, nem... Então, pavor, essa brincadeira de estalar dedinho, se alguém pegasse... Vou estalar... Deus me livre! Pavor disso! Então, é engraçado, né? Porque é uma constituição também que às vezes é mais própria, não sei se é mais própria, não sei como é que é, se é... Como é que é esse tipo de constituição que é mais apropriado para estalar ou não, porque a minha... Não sei. É... Você falando isso, existe dentro da constituição do nosso corpo aquelas pessoas que têm hiperflexibilidade. Então, o ligamento dela, ele é mais complacente, ele é mais elástico, ele se estica mais. Visto isso, aqueles contorcionistas que entram dentro das caixas, né? Nossa, mãe! É... Não é? Demais. Você que já foi em várias apresentações lá do Circo de Soleil, não é? Aquelas pessoas... Incrível. O que é que a gente pode pensar que eles conseguem fazer com o corpo, né? Claro que existem treinos, há treinos, sim, que você desenvolve essa habilidade elástica, mas existe uma constituição do colágeno. do colágeno na formação, lá na formação do DNA, na nossa... Quando a gente estava, né, na nossa célula, que tem essa hiperflexibilidade. Então, essas pessoas instalam mais fácil, né? Elas têm toda essa potência. Ok. Então, isso é muito interessante, né? A pessoa é uma borracha, ela se dobra inteira, é a coisa mais linda isso, né? Parece até que não tem osso. Isso. Isso, né? Então, é super flexível esse ligamento dessa pessoa. Ela coloca a cabeça entre as pernas na hora que ela olha para o outro lado, né? É. Incrível. Então, o corpo humano, ele tem tantas habilidades, inúmeras habilidades, mas se você treinar e dar foco para aquilo, você vai conseguir, né? Você não consegue. E hoje, assim, falando por mim, eu nem quero tentar ter essa hiperflexibilidade. Porque, imagina, né? Existe uma demanda. Mas, por exemplo, os atletas, eles têm que ter isso. Para, inclusive, não tem jeito, né? Os atletas, eles precisam ter essa rotina de grandes alongamentos para a própria performance, para não ter as lesões. Isso é o maior objetivo, não ter as lesões. Então, mas é um estímulo que a gente começa mais cedo, né? Mais cedo. Onde esse corpo, ele está mais livre, ele não está cheio de vícios posturais, nem de utilização inadequada, né? Porque aí, se a gente, às vezes, dá um gás no coitado, machuca, aí tem as pequenas lesões. Então, se a gente começa isso desde muito cedo, visto as bailarinas, quando elas começam aquelas pitupica, né? Vai, já começa ali, a mãe coloca desde pequeno para fazer dança, principalmente balé, né? Elas fazem aqueles pacates, elas abrem a, imagina, a flexibilidade dos pendões e ligamentos dos quadris, né? De toda aquela caixa, região sacral. Cara, para você abrir tudo isso junto das pernas, meu Deus do céu! É, mas é muito interessante essa habilidade que o corpo tem de se adaptar, né? porque vide as mulheres na época da gravidez, tem até os hormônios que vão ajudar naquela naquela abertura, naquele alargamento do quadril para preparar para a passagem do bebê, se vai passar ou não é outra história, e como isso modifica, né? Algumas pessoas, o corpo fica transformado, né? E como realmente algumas condutas transformam o corpo, né? A vide, você falou dos pés, aquelas japonesinhas que usam sapatinhos pequenininhos e o pai vai ficando, né? Tô travadinho ali, não cresce, tipo um bom se é de pé, né? E ao contrário, no meu caso foi o contrário, porque eu alarguei tanto, né? Quando eu tive o Pedro, assim, que eu aumentei dois números de sapato e nunca mais voltou. Voltou, isso. E eu fui no ortopedista ali, na época, um cara lá e falou que isso não existia. Fiquei com raiva dele, porque eu, porra, claro que existe, eu perdi todos os meus sapatos, Todo isso existe. E aí, claro, falando com outras pessoas, outros profissionais, é isso aí. É. O pé alarga, né? Porque ele precisa de fazer, ele precisa fazer base. Base. E eu nunca fui de usar sapatinho comportado, assim, por ser tênis. Então, o pé tinha espaço à vontade. Então, ele aproveitou e foi embora. Né? Então, é... Agora, é interessante isso. a forma como você pode realmente moldar temporariamente, né? O corpo pode se moldar temporariamente e depois não voltar ou voltar. Dependendo das pessoas que parecem que nunca tiveram um filho na vida, o corpo fica todo fininho. E... E também esses preparos que vão mudando o corpo, né? O pessoal que nada vai expandindo a caixa torácica e fica, né? Lindo. Aquela coisa linda. fica desse tamanho. É. Fica desse tamanho. E não volta, porque depois que expande, é muito tempo de treino, não volta, né? Então, fica com aquelas costas enormes e não volta mais. É engraçado, porque muda a constituição. Uhum, uhum, isso. É o estímulo, né? Qual é o estímulo que você dá para o seu corpo para aquela habilidade que naquele momento você está experienciando, vivendo? e ele realmente, ele vai responder aquilo que ele precisa, né? A mesma coisa, se a gente for pensar nos grandes maratonistas, né? Naqueles quenianos maravilhosos, né? É, maravilhosos. Eles, você olha aquilo, parece que são águias correndo, né? Porque o... Nem parece que está fazendo esforço. É uma coisa linda, né? Uma coisa. Mas é isso, né? Inúmeras horas de treinamento. Amas e amas. De treinamento. Muitos e muitos e muitos. E também lembrando da própria constituição física, né? Genética. E isso tem realmente um comportamento, né? Aquilo que a gente já falou em um dos programas. O meu corpo, ele tem mais fibras brancas ou fibras vermelhas. Que é isso também que vai me direcionar as habilidades que eu vou adquirir através desse músculo, né? Então, de mais velocidade ou de mais força, né? Então, isso é uma constituição genética que todos nós temos. Essas fibras podem ser modificadas? As brancas ganharem mais fibras vermelhas e vice-versa? Sim. Depende do estímulo que você dá. Essa demanda que se dá. Né? Pra aquilo que você quer naquela etapa fazer. Então, assim, não tem desculpa. Vamos fazer exercício. Vamos trabalhar. Mas só vamos ter cuidado das articulações, né? Porque quanto mais sadia as nossas articulações, menos probabilidade da gente desenvolver lá na frente uma artrite, uma artrite, uma artrose, que aí são processos inflamatórios dessas articulações, porque vai perdendo esse líquido, então os ossos começam a raspar um no outro e aí começa a ter um grande desgaste, né? Aí esses barulhos começam a ficar mais evidentes, principalmente o rangê e chega uma hora que o osso perdeu tudo, ele tá tão atrito entre ele que aí existe uma limitação, aí a pessoa não consegue, falando do joelho especificamente ou dos quadris, né? Que são as futuras próteses, né? Aí tem que trocar, tem que fazer uma substituição daquela articulação pra que, e tá tudo certo, eu já assisti, vivi várias possibilidades de fazer essa cirurgia e dá tudo certo, a qualidade da pessoa volta, né? Mas vamos cuidar antes, né? Vamos precisar. E esse cuidar é a responsabilidade nossa. Esse cuidar é a responsabilidade nossa. É, e a atividade física ela previne, é claro que vai ter cada um a sua atividade mais interessante dependendo daquela pessoa e daquele corpo, não adianta uma pessoa que odeia fazer uma coisa e ir lá fazer, não vai adiantar. Então tem que achar uma atividade que agrade e também preserve aquela articulação ou alguma coisa que a pessoa tenha, né? Porque é possível e é indicado também a atividade independente do caso. Pelo contrário, às vezes tem casos que antigamente pessoas, não, não pode fazer nada. Pelo contrário, tem que fazer. Tem que fazer. Tem que ir lá fazer. Tem que ter um profissional excelente como a Cacá, cuidadosa, atenciosa, que sabe das coisas para orientar e realmente porque é necessário. Se está doendo e parar muitas vezes falam que tem que parar tudo, às vezes é o contrário. Precisa mesmo fazer a movimentação até para cuidar para parar de doer, né? Exato. Exatamente. Exatamente. É isso. Então, assim, vamos cuidar do nosso corpíteo. Vamos aproveitar nosso final de semana. Amanhã, domingão, pode acordar, fazer uma caminhadinha, um alongamento. Pode dar uma esticadinha. Oh, deve! Deve! Vai lá, estica, né? Deita. Antes de acordar, na verdade, né? Essa é a grande indicação. Antes de sair na cama, acorda teu corpo. Prepara ele para sair da cama. Mexe o prazinho, né? Prepara, porque senão já sai tudo feito foguete e já entra naquela loucura. Não. Dá um tempo para ele. Ele merece. Ele precisa acordar, né? Enquanto alonga, ela estica, faz uma conexão, já faz uma mista sonzinha, já chama a galera, já sai toda alinhada de... Pronta. Com o corpo, mente e espírito. Já começa o dia terminado. Bombando. Isso. É. É isso. Ai, querida. Um grande beijo. beijo a todos. E até a próxima semana. Mais um programa aqui em 30 minutos com você. Tchau, tchau. Beijo. Final de semana. Igualmente. Tchau, tchau.